Todo Natal é de 500 mil reais, só de enfeite, só que você nem percebe, né? Todo mundo faz isso, certo? Todo mundo. Se todo mundo faz isso, eu vou te perguntar, todo mundo fica rico? Breaking News, CNN. Atenção você que depois de um ano miserável, um ano maldito de briga, de discussões, ou pra você que tá longe da tua família e quer se reencontrar com eles, ou quer fazer uma jantinha, quer fazer um especial de Natal, tu vai começar 2023 pobre por conta disso, por conta disso. Depois não vem reclamar, depois não vem fazer o L, tá? Começou pobre em 2023, ninguém mandou fazer ceia, faz o L. Nesse momento, cara, solta um vídeo de Fake News, apoiando uma narrativa que tá pedindo, tá na rua, de fato. Cara, e se esse argentino fez isso pra abalar psicologicamente o Neymar e a seleção, que é tudo bolsonarista lá, pra Argentina ganhar a Copa? Se ele fez de propósito, pô, vou meter um louco aqui, vou fazer o Neymar entrar em campo. Tenso, porque o Neymar é 22 e é Bolsonaro. O Neymar vai jogar, vai ficar tenso, porque ele vai ficar achando que vai dar um golpe militar, que o Bolsonaro vai assumir, e nós vamos devagarinho. Cheque mate, hein? Xadrez 4D, cara. Mais uma vez em Brasília, tenho que deixar o meu filho, que tem nem um mês, sozinho com a mãe. 15 anos depois. Enzo! Enzo! Ah, mãe, me deixa em paz. Enzo, abre a porta, conversa com a mamãe. Tá aberta, mãe, pode entrar. O que foi, Enzo? Mãe, eu não aguento mais. Todo dia dos pais é a mesma coisa, mãe. Os meninos da escola, eles ficam me chamando de Libertilson, que o meu pai me abandonou pra lutar pela liberdade e nunca mais voltou. Que o Libertilson é isso? Que o Libertilson é aquilo? Enzo, eu já te falei. Seu pai foi por uma boa causa. Ah, mãe, mas Libertilson, mãe. Ah, porque... Oh, Libertilson, cadê teu pai pra abrir a porta, pra nós ir embora da escola? Eu quero liberdade. Oh, Libertilson, queremos mais tempo de educação física. Oh, Libertilson, fala pro teu pai que comprou uma camisa da seleção pra mim, Libertilson. Oh, Libertilson, eu não aguento mais. Mas eu tenho uma ideia de economia, que é um Nubank estatal. Presta atenção, como é que vai ser? Isso funciona, tá? Todo mundo vai ter um Nubank estatal, aí você vai lá no aplicativo e aumenta o limite pro limite que você quiser. E aí você vai e faz as compras que você quiser. E é isso. Qual vai ser o grande pulo do gato do Nubank estatal? O número da fatura que fica lá, quanto você tá devendo, vai ser editável. Então você vai lá, clica com o botão editar e zera. E pronto, acabou. Sumiu. Gente, é pixel na tela. Não tem como esse negócio correr atrás de você. É pixel, não existe. Sabe, você vê isso aqui, ó? Isso aqui, ó. Oi, oi. Eu sou um pixel. Tenta dar um murro na minha cara aí, você que tá me assistindo. Tu não consegue, sabe por quê? Porque eu sou um pixel na tua tela. Ah, Luiz, mas se eu não vou pagar a fatura, como é que o cara... Presta atenção. Como é que o cara que cobrou lá vai receber? Simples, ele vai no Nubank estatal dele e edita lá o valor. Entendeu? Mas pode... Não, tá? Pixel é Nubank estatal, tá bom? Já mandei essa proposta pro Haddad, Nubank estatal. O que que a gente faz no Natal? Presente pra... Vou falar o que a gente faz no Natal. No Natal é o seguinte, no Natal você acorda cedo, ou caso você já fez um esquenta, acorda meio com ressaca. Aí tá tua mãe na cozinha. Ai, porque ninguém me ajuda. Eu tenho que fazer tudo sozinha. Eu não aguento mais. Eu tô velha. Aí tá teu pai, de short, bermudinha da Adidas, sem camisa, de Havaiana, calvo, no radinho dele. E ele tá lá, mexendo com a churrasqueira, cuidando do cachorro. A tua irmã tá no salão. O teu cunhado tá no boteco, jogando sinuca. É uma brigaiada. Todo mundo se odeia. Ninguém se suporta, mas como é Natal, tem que ir. Aí vem aquele teu primo que passou num concurso público. Esfregar na tua cara. Vem aquela tua prima que tá treinando. Já tá no shape pra esfregar na cara da tua irmã. Aí tem um tio bolsonarista. Tem uma véia conspiracionista. Todo mundo, ninguém se ama, mas tem que tá lá, né? Até o dia 23 serão proibidas as barracas e acampamentos nas portas dos QG's. Tadinho. Tio Augusto, o senhor voltou. Eu achei que o senhor tinha virado estrelinha, tio Augusto. O senhor comprou presente pra mim. Ah, meu sobrinho. Tio Augusto não comprou, mas toma aqui, toma um bandeirinho aqui. Mas que história é essa de estrelinha? Estrelinha do PT, moleque. Ô Roberto, olha o teu filho falando que eu sou petista infiltrado, ô Roberto. Ele não tá falando que... Ele não tá falando que eu tá chegando. Sou o que? Estrelinha? Pega virar estrelinha. Não, Roberto. Ô Augusto, você tá falando, meu filho é rapaz. Respeita-me. É, mamãe, o papai curteu a goza da briga. Era do... Tá perdido? Não, acho que era. Vamos ver o que o Paulo Cogos... Não, mas não era esse. O que o Paulo Cogos pesquisa no YouTube? Era do... Melhor remix. Olha as músicas do Paulo Cogos. Melhor remix. Morre diabo. Dança do Street Fighter. Dança do Street Fighter. Mas pra você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do Street Fighter. Mas pra você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do Street Fighter. Ronyo que faz o quem? Ronyo que faz rio. Eu vou apresentar o que lhe dando a leque. Ronyo que faz o quem? Ronyo que faz rio. Eu vou apresentar o que lhe dando a leque. E aí